Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Criador das alturas celestes Vós fixastes caminhos de luz Para a lua, rainha da noite Para o sol que de dia reduz Vai-se a terra, vai fugindo da aurora E do dia se espalha o parão Nova força também nos desperta E nos une no sol coração O nascer deste dia convida A cantarmos os vossos louvores Do céu jorra uma paz envolvente Harmonia de luz e de cores Ao clarão desta luz que renasce Fuja a treva e se apague a ilusão A discórdia não trema nos lábios A maldade não turve a razão Quando o sol vai tecendo este dia Brilha a fé com igual claridade Cresça a espera nos bens prometidos E nos unam uma só caridade Escutai-nos, ó Pai piedoso E faz filho do Pai esplendor Que reinais com o Espírito Santo Na manhã sem ocaso do amor São santos, ó Senhor, vossos caminhos Haverá Deus que se compare ao nosso Deus Quero clamar ao Senhor Deus em alta voz Em alta voz eu clamo a Deus que Ele me ouça No meu dia de aflição busco o Senhor Sem me cansar ergo de noite as minhas mãos E minha alma não se deixa consolar Quando me lembro do Senhor solto gemidos E ao recordá-lo minha alma desfalece Não me deixastes, ó meu Deus, fechar os olhos E perturbado já nem posso mais falar Eu reflito sobre os tempos de outrora E dos anos que passaram me recordo Meu coração fica a pensar durante a noite E de tanto meditar eu me pergunto Será que Deus vai rejeitar-nos para sempre E nunca mais nos há de dar o Seu favor Por acaso seu amor foi esgotado Sua promessa afinal terá falhado Será que Deus se esqueceu de ter piedade Será que a ira lhe fechou o coração Eu confesso que é esta minha dor A mão de Deus não é a mesma está mudada Mas recordando os grandes feitos do passado Vossos prodígios eu relembro, ó Senhor Eu medito sobre as vossas maravilhas E sobre as obras grandiosas que fizestes São santos, ó Senhor, vossos caminhos Haverá Deus que se compare ao nosso Deus Sois o Deus que operastes maravilhas Vosso poder manifestastes entre os povos Com vosso braço redimistes vosso povo Os filhos de Jacó e de José Quando as águas, ó Senhor, vos avistaram Elas tremeram e os abismos se agitaram E as nuvens derramaram suas águas A tempestade fez ouvir a sua voz Por todo lado se espalharam vossas flechas E bombou a vossa voz entre trovões Vossos raios toda a terra iluminaram A terra inteira estremeceu e se abalou Abriu-se em pleno mar vosso caminho E a vossa estrada pelas águas mais profundas Mas ninguém viu os sinais dos vossos passos Como um rebanho conduzistes vosso povo E o guiastes por Moisés e Arão Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém São santos, ó Senhor, vossos caminhos Amém A verá Deus que se compare ao nosso Deus Amém Exulta-nos, Senhor, meu coração Amém Exulta-nos, Senhor, meu coração Amém E se eleva minha fronte no meu Deus Amém Minha boca desafia os meus rivais Amém Porque me alegro com a vossa salvação Amém O Senhor é nosso Deus que tudo sabe Ele conhece os pensamentos mais ocultos Amém O arco dos fortes foi dobrado Foi quebrado Mas os fracos se vestiram de vigor Amém Os saciados se empregaram por um pão Mas os pobres e os famintos se fartaram Muitas vezes deu à luz aquele estéreo Mas a mãe de muitos filhos definiu É o Senhor É o Senhor quem dá a morte e dá a vida Faz descer a sepultura e faz voltar É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico É o Senhor quem nos humilha e nos exalta O Senhor é guia do pó o homem fraco E do lixo ele retira o indigente Para fazê-los assentar-se com os nobres No lugar de muita honra e distinção As colunas desta terra lhe pertencem E sobre elas assentou o universo Ele vela sobre os passos de seus santos Mas os ímpios se extraviam pelas trevas Ninguém triunfa se apoiando em suas forças Os inimigos do Senhor serão vencidos Sobre eles faz trovar o seu trovão O Senhor julga os confins de toda a terra O Senhor dará seu rei a realeza Exaltará o seu ungido com poder Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Amém Exulta no Senhor meu coração É Ele quem exalta os humilhados Deus Deus é Rei Exulta a terra de alegria Deus é Rei Amém 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 As estátuas se envergonhem E os que põem a sua glória nos seus ídolos Aos pés de Deus vêm se prostar todos os deuses Seão escuta transbordante de alegria E exultam as cidades de Jundal Porque são justos, ó Senhor, vossos juízos Porque vós sois o Altíssimo Senhor Muito acima do universo que criastes E de muito superai todos os deuses O Senhor amos que detestam a maldade Ele protege seus fiéis e suas vidas E da mão dos pecadores os liberta Uma luz já se levanta para os justos E alegria para os retos corações Homens justos, alegrai-vos no Senhor Celebrai-me e dizei seu santo nome Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre a mim Deus é rei Exulte a terra de alegria Quem nos separará do amor de Cristo Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada Mas em tudo isso Somos mais que vencedores Graças a aquele que nos amou Bendirei o Senhor Deus Bendirei em todo o tempo Bendirei o Senhor Deus Bendirei em todo o tempo Seu louvor em minha boca Seu louvor eternamente Bendirei em todo o tempo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Bendirei o Senhor Deus Bendirei em todo o tempo Servamos ao Senhor em santidade Enquanto perdurarem nossos dias Bendirei em todo o tempo Bendito seja o Senhor Deus Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança Meu juramento a Abraão, o nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em santidade Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para painar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Servamos ao Senhor em santidade Bendito seja Deus nosso Salvador Que prometeu permanecer conosco Todos os dias até o fim do mundo Dando-lhe graças, peçamos Ficai conosco, Senhor Ficai conosco, Senhor Durante todo o dia E que jamais se ponha em nossa vida O sol da vossa justiça Ficai conosco, Senhor Nós vos consagramos este dia Como uma oferenda agradável E nos comprometemos a praticar somente o bem Ficai conosco, Senhor Fazei, Senhor Que todo este dia Transcorra como um dom da vossa luz Para que sejamos sal da terra E luz do mundo Ficai conosco, Senhor Que a caridade do Espírito Santo Inspire nossos corações e nossas palavras Afim de permanecermos sempre em vossa justiça E em vosso louvor Ficai conosco, Senhor Antes de participar do banquete da Eucaristia Sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna Rezemos juntos como o Senhor nos ensinou Ater nos ter Quies in celis Santificenturno Ater nos ter Ater nos ter Acendei, Senhor Em nossos corações A claridade de vossa luz Para que andando sempre no caminho de vossos mandamentos Sejamos livres de todo erro Amém Por nosso Senhor Jesus Cristo Amém Abençoe-vos Deus todo poderoso Ó Virgem Mãe Tu que és a mulher por excelência A quem é primitiva A quem é primitiva serpente e teme Porque Tu és a Mãe Do nosso Redentor Do nosso Redentor Jesus Cristo Aquele que esmaga a cabeça da serpente Defende-nos Defende-nos das ciladas do demônio Mãe Mãe A deseología de Deus todo do leo E perda-nos jamais